Se você tem essa planta aí na sua casa, parabéns, você tem uma mina de ouro. Se você não tem essa planta, trate de adquiri-la rapidamente, pois é uma mina de ouro das plantas. Sejam bem-vindos ao canal Loucos das Plantas. Hoje a gente vai falar dessa planta aqui que realmente vale uma mina de ouro. Já me deixe aí nos comentários como que se chama essa planta aí no seu país. Aqui no meu país, essa planta se chama clorofito. Isso mesmo, clorofito. Ela tem as folhas verdes e na borda, sim, tem essa cor branca. Essa é uma das plantas mais fáceis de ser cultivadas no seu jardim. Por isso que eu quero que vocês adquirem essa planta, porque ela é muito fácil. Ela tolera muito a falta de água, ela tolera sombra, ela tolera sol. Ela pode ser cultivada dentro da sua casa, ela pode ser cultivada na sombra e ela pode ser cultivada no sol. Então é uma planta que pode ser cultivada em qualquer ambiente. Por isso que é uma planta muito fácil de ser cultivada. Se você está começando agora no ramo das plantas e quer uma planta fácil de cuidar, essa daqui é a melhor planta que você vai ter no seu jardim. Se você esquecer de molhar, não vai ter problema, ela tolera muito a falta de água. Se você molhar demais, também não tem problema, ela tolera bastante o solo encharcado. Se você não tem sol na sua casa, não tem problema, ela tolera muito bem a sombra. Ou se na sua casa só bate sol, também não tem problema, ela ama também ficar no sol. Então é uma planta que vai bem em qualquer ambiente, pode ser ambiente interno e ambiente externo. É uma planta que pode ser cultivada na forma pendente, então você vai colocar um suporte, você pode cultivá-la pendurada ou é uma planta que você pode cultivar no chão mesmo. E ela vai muito bem, tanto no vaso quanto no chão. E para fazer muda dessa planta é muito simples. As mudas dessa planta crescem na própria planta, então vai saindo assim umas hastes e essa daqui já é a muda da planta. As raízes vão saindo por aqui e para você propagar é muito fácil. Você vai cortar, basta você colocar na terra, que em pouco tempo ela vai ficar deste tamanho aqui. É uma planta que cresce também muito rápido. É uma planta que dá muitas mudas. Então é uma planta que em pouco tempo você terá várias plantas filhas. Essa planta é excelente porque ela purifica o ar. Então se você deixar ela dentro da sua casa, ela vai purificar o ar da sua casa. Então é uma planta que eu indico para todo mundo, principalmente para quem está começando aí no ramo das plantas e não sabe ainda muito bem como cultivar as plantas. Então com essa planta aqui, você vai adquirir uma grande experiência aí no cultivo de planta, tá certo? Então se você não tem, adquira essa planta agora mesmo, pois vale uma mina de ouro. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!